Música Voltamos com a notícia de frente e uma análise da vacinação em Mato Grosso feita pelo deputado e médico sanitarista Lúdio Cabral mostra que há considerável atraso na aplicação das doses. O médico alerta que entre a chegada das doses ao estado até a distribuição aos municípios, a demora é superior a uma semana, gente. Vamos conferir. O deputado estadual Lúdio Cabral, que é médico sanitarista com grande atuação na saúde pública, faz um estudo desde o início da pandemia sobre o andamento das ações de combate e a própria expansão do vírus no estado. A última análise é sobre a distribuição das vacinas. Lúdio aponta que há um atraso na distribuição das doses, o que compromete até 40% da aplicação. Mato Grosso está entre os últimos estados com a vacinação no país, na 21ª posição do ranking nacional. Está demorando no mínimo sete dias para a vacina que desce no aeroporto chegar aos municípios de Mato Grosso. Ora, nós estamos numa operação de guerra, na terceira guerra mundial contra o inimigo invisível, a nossa principal arma é a vacina. Chegou hoje. Hoje tem que começar a ser separada, hoje tem que sair a resolução que define os critérios de distribuição. E amanhã, Cuiabá, Varzegrande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, as cidades maiores já têm que começar a aplicar essas vacinas. O parlamentar fez encaminhamentos desse estudo e também cobra a descentralização da vacina em Cuiabá, a maior cidade do estado, que mantém somente uma central de vacinação no centro de eventos, o que, na opinião do parlamentar, dificulta o acesso de muitos idosos à vacina. Cuiabá vacinar só no centro de eventos do Pantanal, exigir que o idoso entre na internet para poder fazer um agendamento, pegar a QR Code, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já está vacinando a população com 66 anos de idade e em 60 unidades de saúde. Olha a diferença de Campo Grande para Cuiabá. Nós estamos vacinando no lugar só quem tem 75 anos. Campo Grande vacinando em 60 locais quem tem 66 anos de idade. Precisa descentralizar a vacinação nas maiores cidades e acabar com essa exigência de inscrição, de agendamento na internet. O idoso tem que chegar no posto de saúde com a carteira de identidade ou com o cartão do SUS e fazer a vacina na hora. A Secretaria de Saúde do Mato Grosso contesta esse ranking porque o Estado aparece na 21ª posição de vacinação. De acordo com a Secretaria, as vacinas são aplicadas de acordo com os lotes para cada regra de três, mas que o Estado continua aplicando todas as doses que recebe do Ministério da Saúde. Por outro lado, a preocupação nas ruas da população é cada vez maior para receber essas doses de vacinas com maior agilidade. e no caso da capital, também com descentralização dos pontos de vacinação, porque a pandemia continua ainda mais do que nunca assustadora pela quantidade de mortos e a falta de leitos de UTI. Eu acho que ali está até organizado, mas deveria ter mais postos para poder vacinar mais rápido, né? Está demorando muito e se ele chegar mais rápido vai salvar muitas pessoas, né? Agilizada, bem mais rápido do que nós estamos sonhando, esperando, né? Temos que ter paciência, esperança, porque realmente poderia ser mais rápido e para todos, né? Não precisava ter idade para todos, todos, porque todos nós, ninguém sabemos quem vai pegar, quem não vai pegar essa doença. A minha médica disse, dona Cândida, é tomar os cuidados, porque ninguém sabe quem vai pegar, quem não vai, quem está com ela. Então, realmente a gente tem que se cuidar. Tem que ter paciência, né? Esperar, porque eu creio que logo vai chegar essa vacina, né? E confiar em Deus, primeiramente, porque está muito difícil, né? Confiar em Deus, que a gente está confiando todos os dias, gente, porque olha, está difícil, viu? E com essa lentidão na vacina, né, Lúcio, que é seu destaque agora, a gente vê aquele fundo de esperança que a gente está se agarrando nessa vacinação distante ainda. E aí, essa lentidão na vacinação precisa se resolver e urgente, e urgente, né? Por exemplo, o deputado Lúcio Cabral colocou aí o caso de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está dando um show de competência na vacinação, e quem é que sai ganhando com isso? É lógico que é a população, está querendo ser vacinada e rápido, e rápido, para poder ficar protegida, né? Mato Grosso do Sul continua ocupando no ranking nacional, atenção, senhores gestores estaduais e municipais, Mato Grosso do Sul continua ostentando o primeiríssimo lugar na vacinação em todo o Brasil, né? É o campeão, é o primeiro lugar, é o primeiro lugar. E Mato Grosso do Sul tem uma outra questão também, viu, professor Aroldo, Nayara Moura, Mato Grosso do Sul tem 2 milhões e 800 mil habitantes. Mato Grosso, 3 milhões e 400 mil habitantes. Nós recebemos muito menos vacinas do que eles, ok? O que é que eles têm lá que nós não temos aqui, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E o seguinte, apesar de terem recebido um número muito maior de vacinas, estão vacinando muito mais do que a gente aqui em Mato Grosso. O deputado Lúcio Cabral cobrou, olha, quando chega a vacina aqui, o Estado tem que distribuir rápido, correto. Tem que distribuir rápido, mas tem um outro problema. Tem um outro problema que está lá nos municípios, lá nos municípios. Basta dizer o seguinte, os prefeitos não vão gostar, os secretários municipais não vão gostar, mas isso é problema deles. Nós estamos aqui para defender a população, a vacinação mais rápida na população. D, 445 mil vacinas que já foram distribuídas. Quantas foram aplicadas? O resultado é de dois dias atrás. 220 mil vacinas. Ou seja, menos da metade da metade que as prefeituras receberam foi aplicado. Foi aplicado. Então, é preciso corrigir essa situação. Ontem teve uma reunião muito tensa, uma reunião aí via internet, do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, com os gestores municipais, participaram também secretários municipais de saúde. Aí os secretários criticando o governo, porque o governo divulgou uma informação que colocou as prefeituras como irresponsáveis e que a coisa não é bem assim. Bom, eles precisam se entender. Eles precisam se entender para que essa vacinação ande mais rápida, não é isso? Aqui em Cuiabá precisa ser corrigido, precisa ser corrigido a forma como vem ocorrendo essa vacinação. Para quê? Para acelerar mais a vacinação. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar que, olha, a vacinação não está tão lenta assim. Está sim. Está lenta. Eu vou citar aqui, vou repetir. Alguns casos eu citei ontem, mas vale a pena repetir para chamar a responsabilidade de todo mundo. Prefeituras maiores, de cidades maiores. Vamos pegar aqui. Está aqui. Tangará da Serra. Recebeu 8.500 vacinas. Aplicou menos de 4.500 doses. Esse caso aqui é de Tangará da Serra. Vamos aqui para Barra do Garças. Mais de 12 mil vacinas disponíveis. E aí utilizou o quê? 6 mil doses. Várzea Grande recebeu 29 mil. Aplicou 10 mil. Rondonópolis recebeu 23 mil. Aplicou 14 mil. E Cuiabá, então, é o seguinte. Cuiabá recebeu 84 mil doses e aplicou 56 mil. E aí? Estão reclamando do quê? Tem algum problema lá na Secretaria Estadual de Saúde? Cobre para que o problema seja corrigido. Agora, lá no município, vocês têm que andar mais rápido. A população quer ser impunizada, quer ser vacinada. Fica exposta à ineficiência da vacinação. E aí o quê? Vão querer o quê? Vão querer brigar com a Secretaria Estadual de Saúde? Vão querer brigar com o governo? Se tem erro lá na Secretaria Estadual, tem que corrigir agora os prefeitos. Os secretários municipais de saúde têm, sim, que assumir a responsabilidade pelo fato da vacinação estar caminhando de forma lenta. Ou aqui em Cuiabá, esse não é um dos motivos. Não tem drive-thru. A vacinação é um local só. Podia ser descentralizada. Depois de tanta cobrança, agora dizem que vão descentralizar. E a responsabilidade de vacinação é do município, né? Quer dizer, na verdade, quem está sofrendo as consequências dessa lentidão na vacinação e também da notificação da vacinação é o governo do Estado do Mato Grosso. Que a imagem desgastada perante a sociedade é do governo do Estado, por conta dessa falta de notificação e falta de celeridade no processo de vacinação. E da bancada federal nossa também, que está inerte. Cadê os deputados? Cadê os senadores? Que deveriam estar aí. Quando você faz, fez aquela pergunta, o que Campo Grande tem? Os vereadores também. O que Campo Grande tem, que Mato Grosso do Sul tem, que Mato Grosso não tem? Acredito eu que parlamentares com um pouco mais de traquejo político suficiente para poder estar em Brasília junto ao Marcelo Queiroga, Ministério da Saúde, para pressionar o governo federal para ter vacina. Pois bem, cadê os senhores da bancada federal de Mato Grosso? Cadê? E aí, por que é que lá em Mato Grosso do Sul tem muito mais vacina do que aqui em Mato Grosso? A bancada federal também precisa se explicar. Não é só os prefeitos municipais, as autoridades estaduais da área de saúde, não. A bancada federal de Mato Grosso precisa se explicar. Olha, lá em Mato Grosso do Sul, que os representantes de lá são mais competentes do que a gente. Assume isso, não é? O que é que eles estão fazendo? Tem três senadores e tem oito deputados federais. Adoram fazer discurso. Agora, tem que trabalhar um pouco, não é? É, você não vê ninguém levantar a mão. Tem que trabalhar um pouco. E aí, o seguinte, é para quem está aí com a vacinação lenta, quase parando a pássua de tartaruga, eu vou sugerir uma leitura para essas pessoas. Leiam o editorial do Jornal da Gazeta desta quarta-feira. Não tem dificuldade de achar, não sabe por quê? O título dele é bem curtinho. É assim, uma vergonha. É, só lembrando que também está na capa do Jornal da Gazeta que o TCE encontra 329 furafilas, é isso? Isso. 329 furafilas. O Tribunal de Contas identificou aí ao fazer o cruzamento de dados referentes à vacinação da Covid. Existem 329 casos de possíveis furafilas em 57 municípios. A partir da constatação das prefeituras já foram notificadas para poder esclarecer. 329 doses é muita coisa. E tem uma outra coisa que eu estava pensando de ontem para hoje, porque é o seguinte, as doses, elas vêm em frascos definidos, né? E a aplicação é de 0,5 ml por pessoa, cada dose. Só que é o seguinte, Lúcio, Nayara e telespectador, você tem uma xepa de vacina, né? O que é isso? O que sobra? Entendeu, coitado? Tem uma sobra nisso, né? O que é que fazem com essa xepa? Como é que funciona isso? Com essa sobra de vacina, considerando que tem milhares de pessoas que precisam tomar vacina e muitas vezes você fecha o horário de vacinação, né? No Centro de Avenida Pantanal e você tem aquilo que sobra. O que é que é feito? Como é que estão tratando isso? Tem uma informação aqui da Verônica de que durante essa live ontem do decreto, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que ele não descentralizou a vacinação porque não vieram muitas doses, é isso, Verônica? E de que a partir da próxima semana vai ter um drive-thru. Agora, se não vieram muitas doses, por que ele não aplicou as doses que a prefeitura recebeu? Uma diferença de 20 mil, 20 e poucas mil doses, né? Não, 28 mil. 28 mil? 28 mil. Nesse balanço aqui que é de dois dias atrás, ele aplicou 56 mil de um total de 84 mil. Se era tão pouco assim, por que é que tem quase 30 mil vacinas que não foram aplicadas? Não adianta vir com conversa de que está aguardando para a segunda dose porque não é isso. Não é isso. Agora, o seguinte, só registrando aqui, o Nayara falou em fura-fila e teve uns fura-filas não aqui em Mato Grosso, né? Que tomaram na cabeça, né? Aonde? Lá de Minas. Ah, que importaram a vacina? Os empresários. Os empresários. Eles importaram, né? A enfermeira deu um balão neles. Era soro? A enfermeira deu um balão. A vacina não era vacina coisíssima nenhuma. Era soro. Encontraram na casa da enfermeira soro, cloreto de sódio, mas não tinha vacina. Nossa Senhora, essa foi... É roubando do ladrão, né? Se pagaram 600 reais, 600 reais pela vacina. É, como que é? É o ditado lá, né? É o roubando do ladrão. O ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É isso aí. Gente, deixa só registrar os dados da Covid, mas antes mandar um abraço, um beijo para o nosso querido amigo por inteiro, Edivaldo Ribeiro. Oi, Edivaldo. Está aí na nossa audiência. Estamos morrendo de saudade de você, Edivaldo. Isso aí. Faz uma falta danada aqui no nosso convívio diário, viu? Um beijo para você. Um grande abraço aí, Edivaldo Ribeiro. Abraço, mestre. Elegância, Edivaldo Ribeiro, elegância. Amigo por inteiro. Vamos aqui para os dados da Covid. A Secretaria Estadual de Saúde notificou até a última terça-feira, até ontem, 307.491 casos da Covid em Mato Grosso. Foram registrados, infelizmente, 7.575 mortes em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 90 mortes e mais de 3 mil casos da doença. E a gente continua com a taxa de ocupação alta, 97% com 13 leitos disponíveis. Lembrando que essa quantidade de leito é meio irrelevante nesse momento, porque muda muito. É rotativa, mas o que a gente tem como base é que a taxa já está na beira, beirando aí os 100% de ocupação. Isso que a gente tem que tirar por base, né? E não a quantidade. E antes de encerrar aqui, na hora que já está quase no finalzinho, né? Eu quero mandar um recadinho aqui. Mandar um recadinho para esse pessoal aí que ganha 50, 60, 70, 80 mil reais no home office, né? No trabalho à distância, né? Só lembrar eles o seguinte, ó, já faz tempo, né? Que está difícil comprar o arroz, está difícil comprar o óleo de soja. É o seguinte, é comprar um quilo de carne, então, é o seguinte, olha... Nossa Senhora! É difícil, hein? Mas difícil, hein, professor? Pelo preço, né? Muito caro. E avisar o pessoal aí o seguinte, que gosta de ficar, né? Dando ordem para cá, para lá, né? Estão lá muito bem, né? O salário, de um jeito ou de outro, vai cair na conta dele, se chover ou se fizer sol. Eu falei aqui do arroz, da carne, do óleo de soja. Tem muitos outros produtos aí de alimentação que encareceram e muito. Está aqui na capa do jornal, a Gazeta de hoje. Está aqui, ó. Pão francês terá reajuste de 20%. E aí, vocês não vão fazer nada pelas famílias mais pobres? E aí, os bilionários não vão fazer nada? Não vão contribuir? Os poderes que não contribuíram não vão abrir mão de um pouquinho do do décimo de vocês? Não vão. Vocês, o seguinte, vão só decretar medidas, né? Para prender a população dentro de casa? São importantes as medidas restritivas? Sim. Mas e aí? Quem é que vai socorrer a população que não tem dinheiro para nada? Quem é que vai amparar todas essas pessoas, todas essas famílias que não têm dinheiro? Estão sem emprego? Sem renda, sem esperança. É um silêncio ensurdecedor, né, Lúcio? Isso mesmo. Não, sim. Eles ficam em silêncio. Só mandar aqui, pum, apagou aqui. Tem mais gente aqui na nossa audiência. É o Xindão. Está aqui na nossa audiência. Um abraço para ele. Ele que compartilha aí os comentários feitos no programa. Obrigada, viu, Xindão. Olha só, o pessoal também está lembrando de outra coisa aqui, viu? Rodovia 163, no Trevo do Lagarto. Lagarto até Sinop. Também mata muita gente. Falamos somente da pandemia, mas por favor, questione, porque pagamos pedágio e só vemos buracos nas rodovias de Colíder para Alta Floresta. São três praças de pedágio e buracos no Trevo até Santa Helena, de Santa Helena até Alta Floresta. Gente, também um outro problema sério, hein? O pessoal, há imigrantes também, sempre congestionada, tem projeto de viaduto, tem projeto de várias, como que é o nome, passarela e até hoje não saiu do papel. Enquanto isso, a concessionária ali, cobrando muito caro o pedágio, né? De novo, a gente lembra da ação da nossa bancada federal. É isso que a gente cobrou aqui sobre a vacina e aí vamos cobrar sobre a rodovia, não é? É isso? Sobre essa concessão. Eles vêm, dão entrevista, fazem discurso, mas e aí? Qual a ação que eles estão fazendo lá? É isso? De pressionar, mas pressionar é para valer, né? Com a legitimidade que eles têm do mandato popular. É isso aí. Mas, de repente, eles têm outra coisa para fazer nesse momento, né? Gente, vamos então? Vamos lá. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Você fica agora com as notícias do Brasil e do Mundo, no Fala Brasil. Tchau. 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 Tchau.